Fala galera, beleza? É o seguinte pessoal, estamos aqui novamente no Car Mechanic Simulator, antes de mais nada já deixa o seu like aí porque é o seguinte, eu sei que vocês gostam desse jogo e eu também gosto, mas pra que eu continue trazendo eu preciso muito, muito do apoio de vocês aí deixando o vosso like porque é isso que mantém as séries vivas aqui no canal, beleza? E essa oficina aberta, que loucura! Pessoal, quero trazer aqui uma novidade bem legal pra vocês, eu conheci um cara chamado Ronaldinho, o canal dele vai estar aí na descrição, tá? E esse cara, gente, ele é insano, ele fez uma tradução pra esse jogo, lembra que eu tava reclamando que eu não tava manjando dos nomes das peças em inglês aí porque realmente é o inglês mais técnico e é meio complicado? Então, agora tá tudo de boa galera, quer ver? Vamos testar essa tradução, então vamos atender o telefone. Qual que eu vou pegar? Vou pegar esse de historinha, cadê? Ao dirigir para outra cidade, não percebi a queda de velocidade, por favor, verifique a suspensão da frente porque tem a impressão que algo não está certo. Vamos pegar essa ordem aí. Cara, ficou show, quer dizer, até o que eu vi aqui tá show de bola a tradução, a gente vai testando junto com ele, por isso que ele me pediu pra não disponibilizar ainda porque a gente tá fazendo alguns testes aí. Mas o canal dele tá na descrição, se vocês quiserem conferir também grava o jogo lá e valeu aí, cara, tamo junto. Seguinte, fecha a porta, já vamos mandar esse carro lá pro elevador porque o cara pediu pra dar uma olhada na suspensão, ok? E eu já peguei aqui alguns esquemas do jogo que vai facilitar a nossa gameplay aqui muito tranquila, tá? Isso aqui me parece um Audi, pessoal. É um Audi? Parece um Megane, sei lá. Enfim, vamos levantar o carro. A frente de Audi, mas a traseira parece ser tipo um Megane, galera. Que loucura, hein? E aqui a gente já vai dar um bisu na suspensão. O que a gente pode fazer pra facilitar as coisas aqui é vir fazer isso aqui, ó. Cadê, ó? Cadê, velho? Faz tempo que eu não jogo esse treco aqui. Às vezes eu esqueço, ó. É modo de examinar, ó. Isso aqui que eu não tava fazendo naquela hora, tá? Isso aqui ajuda bastante. Hum, engraçado que aqui ele não tá indicando o que que tá quebrado, mas beleza. Condição a gente tem que clicar e segurar pra ver, ó. Ok. Ah, vocês me falaram que dá pra ver também, tipo, qual que é a condição que o cara quer, né? Então, ó. A gente vai clicando, galera. E como tá amarelo, quer dizer que a condição tá entre 50 a sei lá quanto por cento. Quer dizer que tá mais ou menos a peça, tá? Mas eu já dou uma olhada aí no serviço pra ver o que que o cara tá pedindo. Bom, o cara pediu pra olhar a suspensão. Pode ser... Opa! Peraí, peraí. Acessibilidade. Tá tranquilo. Tá, isso aqui não tem nada a ver já. Vamos ver aqui o amortecedor, galera. Desde a barra de direção até o amortecedor. Hum, pista de teste. Então isso a gente não consegue analisar. O que significa isso, pessoal? Significa que a gente teria que ter algum equipamento pra testar isso aqui, né? Tá, vamos ver aqui a parte de trás. Opa! Será que tem alguma coisa aqui? Vamos ver, tá? O braço da suspensão. Tá ok. A mola, vamos ver. Precisa de uma unidade de teste. E o que que a gente faz se a gente não tem uma unidade de teste? A gente tem que desmontar pra saber se a peça tá boa ou não. É a triste realidade aqui, tá? Enquanto a gente tem uma oficina mais simples, pessoal, a gente tem que se virar nos 30. Essa aqui é a verdade. Bom, o cara pediu pra olhar a suspensão. O que que eu posso falar pra ele, meu amigo? Assim, pelo que eu vi até agora, ó, você pode ficar tranquilo que tá tudo de boa. Mas se você tá falando que tem alguma coisa aí, né? A gente vai ver sem dúvidas. Mano, tem alguma treta aqui. Tem o braço da suspensão. Tem... Nossa, na verdade tem muitas peças aqui, ó. Tem até o próprio amortecedor. Hum, se bem que ele falou amortecedor. Tá, veremos isso aqui, então. Vamos ver qual que é o serviço. Tá. Verifique os olhos e os pneus. Ué? What the fuck, velho? Como assim? Eu peguei o carro errado? Eu tô viajando, galera. Pera aí. Há um ano e meio eu comprei esse carro para o meu filho. Ele disse que não se importa com o carro. Excesso em abastecer e andar. Verifique os olhos e os pneus. Mano, que viagem é essa, rapaz? Como assim, gente? Eu não tinha pego um serviço que era... Ah, eu não entendi mais nada, tá? Mas tudo bem. Tudo bem. A gente vai drenar o óleo aqui, então. Cara, eu jurava que eu tinha pego um serviço de suspensão. Tô loucão aqui, velho. Então vai. Use o equipamento. Ih, velho. Tava feio de olhos aí, hein? Tá. Vamos voltar ele pra lá. O que mais que ele quer mesmo? É o óleo, os pneus que ele quer que eu dê uma olhada, né? E vamos drenar... E filtro de ar também que a gente precisa arrumar. Beleza, pessoal. Aqui o pneu a gente já vai conseguir ver como que tá a parada, né, velho? Pneu esporte. Ih, velho. Pode ser examinado por um teste de condição do pneu. Puxa vida. Tá, e isso aqui? Você não quer que eu veja, não? Disco de freio. Eu acho que não, né? Ele falou pneu só, então... Vamos ficar de boa aqui, galera. Vamos colocar aqui pra gente desmontar, então... Vai, mano. Tira essa roda aí. Vai ter que desmontar, galera, pra ver... Como é que tá esse pneu? Boa. Deixa eu ver aqui no meu inventário. Rapaz, tá feia a coisa, hein? Até a roda tá feia, galera. Puxa... Ah, não. Na verdade, o que eu tirei foi isso aqui. Eu tenho que vender tudo isso daqui pra gente não ficar perdendo tempo aqui, tá? Eu vou vender aqui e já volto. Pera aí, gente. Olha só. Tá escrito aqui, ó. Reparar com condição mínima de peças. 100%. Ou seja, o cara quer que a gente troque o pneu, velho. Sem dúvidas, né? Então, como... É pro filho dele, velho. Eu acho que o filho dele é do estilo malandrão que nem cuida do carro. Como assim, velho? O pai dele dá o carro pra ele e o filho nem cuida do carro, gente? Que palhaçada é essa, velho? Tá. Eu quero tirar a roda. Meu amigo. Meu amigo, me ajuda a tirar essa roda. Boa. A gente vai trocar todos esses pneus aí. Pelo jeito, a roda tá de boa. Mas a roda... Ele também não falou pra eu trocar. Então, a gente não mexe. Aqui a gente... É o cliente que manda, galera. Não tem essa não, tá? Pneu. Vamos arrancar a roda. E é aquele esquema, velho. Vai ter que tirar a roda inteira. Vai ter que arrancar os pneus. Vai ter que balancear. Depois o freio não tá muito legal. Mas o cara não falou nada. Então... É isso aí. Arranca esse pneu, velho. Beleza. Foi. Enquanto a gente faz isso... Ó. Ó o esquema aqui, galera. Tirar o pneu. Tira. Olha que legal. Tira aí. Eu vou descer esse elevador com o carro sem roda. Sim, eu sou louco. E vamos abrir esse capozildo aqui, gente. Pra gente colocar óleo no carro enquanto isso, tá? Trocar o óleo aqui, ó. Na verdade, a gente já tirou o óleo. E vamos colocar aqui óleo novinho em folha. Também tem que colocar um filtro de ar novo, se eu não me engano. A gente vai dar um bisu aí. Porque a parada tava meio defeituosa, né? Eu não quero deixar o cliente aí com buchas, né, gente? Ó, vamos ver aqui o filtro de ar. Vamos tirar os grampos. Deve tá preto, né, velho? Filtro de ar é aquela coisa, velho. Ele suja muito fácil. Se trocar aqui é com certa... Olha isso, galera. Cê é louco, rapaz. Se bem que ele tá 70%, gente. Ele não tá tão velho. Não, tá... A tampa que tá 70%, ele tá 0%, velho. O cara não tava filtrando ar nenhum. Desculpa aí. Não tava filtrando porcaria nenhuma. Então vamos comprar aqui. Loja de peças, deve ser. Opa, não é isso não. Filtro de ar. E eu aprendi a usar muitas coisas aqui do game, tá, pessoal? Só pra vocês saberem. Tem um filtro de ar diferente ali, ó. Tem altos filtro de ar, né? Enquanto isso, eu já vou pegar o pneu aqui e a roda. Depois eu tenho que ver qual o pneu e qual roda que é essa. Já vou colocar mais uma aqui. Deu boa. E vamos colocar um novo filtro de ar pra essa belezinha, gente. Esse carro aqui vai ficar tipo de motor, galera. Vai ficar... Eita. Não, 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 não. Vai ficar top da balada. Vai ficar top da balada. Aquela satisfação em colocar peças novas no veículo. Adoro. Hum. Vai lá. Grampinho. Grampicho aqui também. Vai lá. Boa, garoto. E boa, garoto. Sensacional, galera. Sensacional. Agora o que a gente vai fazer é colocar o último pneu aqui. E vai ver qual que é o pneu... Não, na verdade não é o último, não. Qual é o pneu que a gente tem que comprar, pessoal. Deixa eu ver. É esse daqui, ó. Sport 235 40 R18. Uh! Aro 18? Não, né? Acho que não é. Pá. Blá, 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 blá. Vamos ver. Loja de pneu. Qual que era? Era Sport. Nunca sou bom de gravar essas coisas aí, não. Sport 235 40 R18. Sport 235 235 R18. É 235, galera? Espero que seja, tá? Uh! Comprei aí vários pneus. Boa, garoto. Mano, já tá filé parado aí. Deixa eu ver como é que tá o status aqui. Filtro de ar, ok. Trocar o óleo, ok. Só falta trocar os pneus, né, gente? Que o cara aí mandou a gente dar um bizu. Eu tô achando que eu tô fazendo uma loucura, gente. Não sei por quê. Não sei por quê. Coloca o pneu novo. Ó. Vamos ver aqui o esquema, a ficha de novo, tá? Verifique o óleo e os pneus. Reparar com condição mínima 100%. Ou seja, eu tenho que fazer isso aí, né? Eu tô fazendo certo, não é mesmo? Espero que sim. E tá show de bola, galera. Tá tudo certinho aqui, ó. Agora coloca aqui. E vocês estão vendo, gente, que a tradução aqui tá muito top, né? Ela tá perfeita. O cara mandou... Ó, Ronaldinho. Valeu, velho. Valeu mesmo, velho. Tá muito legal. Bom, enquanto isso eu vou vender os pneus aqui que... Opa, roda não, velho. Você tá louco? Ah, não. Pera aí, galera. Eu não sou bobo, não. Pneus 70% a gente pode aproveitar em outro caso aí, né? Que loucura. Em outro caso que o cara não se importar muito com a... Se ele quiser alguma coisa aí na faixa de 70%, a gente pode colocar sem problema nenhum. É muito rápido pra colocar o pneu, né? O que demora mesmo é pra balancear. Pega. Pega. Coloca mais um. Esse aqui agora. E coloca mais um pneu aqui. Ah, moleque. Agora a gente já vai montando a roda do carrinho aqui, pessoal. Vai entregar ele. Nossa, tá feio de ferrugem, hein, mano? Não quero falar nada não, mas tá meio feia a parada aqui, hein? Já vamos colocando a roda, pessoal. Tá ficando filé o carrinho. É aquele carro que pra você andar, velho, tá perfeito. Você não vai ter prejuízo, não vai ter dor de cabeça. Carro revisadinho. Top da balada. É nóis. Já coloca mais um aqui pra balancear, que é você mesmo. E último pneu aqui, galera. Show de bola. Rodas de trás já tá montada. Maravilha. E é isso aí, galera. Não esquece do like, como eu já falei, né? Se vocês estão curtindo a sériezinha aqui. Mano, eu tô aprendendo bastante coisa. Eu tô achando bem divertido. É sério mesmo. Não é porque eu tô gravando que eu necessariamente estaria gostando. Mas eu tô gostando muito do jogo. Eu não joguei o 2015, que era o... Acho que era o mais antigo, que tinha até o lançamento desses aqui. E eu vou falar que eu tinha vontade de jogar. Eu já tinha visto alguns youtubers jogando. Eu falei, ô, esse jogo parece legal, mas parece muito complicado. Mas agora que eu peguei aqui o jeito do jogo... Não que eu seja especialista, não, né? Mas eu... Cara, achei sensacional o game, galera. Isso porque a gente nem chegou nas melhores partes ainda, galera. Porque dá pra comprar carro pra nós. Dá pra gente melhorar essa oficina. Que a gente vai fazer isso, né? Em breve. Enfim, tem muita coisa bacana aí pra gente aprender e tudo mais, tá? Pega aí a última roda. Serviço pronto. Eu vou ganhar um XPzinho bacana aqui, eu acho, né? Eu só não entendi o começo, galera. Que era pra mexer em suspensão. Fiquei vendo e não... Depois não foi isso, né? Tá aí. Tá aí. Tá entregue, pessoal. Ih, vocês me falaram, né? Dá pra pegar dois serviços. Nova correia. Vamos pegar essa daqui? Eita, o que eu fiz, velho? Já tem um carro lá, né? Ah, bacana. Vocês me falaram isso aí que dá pra pegar dois. Bom, gente. Tá perfeitinho aqui, né? Beleza. É nóis. Valeu concluir a ordem. Tá lá, velho. Uh, ganhamos... Ó, um Audizinho aqui. Isso aqui parece um Audi A3, Sedan, um Audi A4, sei lá. Bom, já move pro elevador. E agora eu tô doidando, gente. Eu vou pegar mais um serviço atrás desse. E vamos ver no que deu, tal. Vamos pegar aqui um bem... Que seja bem zoado, velho. Suspensão chacoalhando. Nova correia. Filtro. Aqui não me fala o que que... Dá mais dinheiro? Condição mínima, 53. Vou pegar esse aqui mesmo, velho. É um carro aí meia boca, né, galera? Mas, enfim, pessoal. Deixa eu ver uma coisa aqui. Será que eu upei? Desbloquear upgrade. Quantos pontos que a gente tem? Um. Expande sua garagem. Máquina de teste, tabela de reparo. Opa. Opa, peraí. Nossa, galera. Bancada de reparo. Qual que é a máquina de teste aí que eu não sei? Será que é algum... Caraca, velho. Minha oficina ficou grandona. Porta. Que é pra pintar o carro, lavar, ver embaixo. Sei lá o que é pra fazer aqui. Caraca, galera. Agora sim, hein? A gente pode reparar algumas peças. Tá? Não há itens pra... Enfim, pessoal. Vou ver tudo isso aí no próximo vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu e... Fui! Fui! Fui!